Porque o Rafael Medeiros está chamando e eu vou conversar com ele que vai compartilhar com você um vídeo impressionante de mais uma grande apreensão de drogas no estado. Qual rodovia agora, Rafa? Pois é, Trindade. A abordagem foi feita na BR-364, no perímetro da cidade de Alto Garças, a quase 400 km de Cuiabá. Eu já chamo as imagens que mostram aí os agentes da Polícia Rodoviária Federal retirando os tabletes de um tanque de combustível de uma carreta. Foram 350 kg de drogas que estavam nessa carreta que carregava combustíveis. O caminhão-tanque foi parado para fiscalização e o motorista ficou bastante nervoso. O que levantou a suspeita dos agentes da PRF foi que o condutor disse que levaria a carga até Mato Grosso do Sul. Porém, os agentes encontraram a carreta vazia. Não tinha combustíveis na carreta. Então, os policiais fizeram uma vistoria minuciosa nessa carreta e acabaram encontrando em um compartimento, No último semi-reboque da carreta, esses tabletes, os tabletes estavam em caixas de papelão. Os policiais, então, apreenderam 337 tabletes de drogas, pesando um total de 335 kg de cocaína e 16 kg de pasta base de cocaína. Depois que a casa caiu, que a droga apareceu, o motorista ficou quieto, em silêncio. Inclusive, quebrou o celular dele. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal. Vai prestar esclarecimentos agora na delegacia. Os tabletes foram encaminhados para a perícia. Trendaia.